Música Aleluia, glória a Deus, irmã Milene Agora a irmã Milene vai pregar a palavra de Deus Deus está aqui na palavra de Deus Na palavra de Deus, Deus está presente na palavra de Deus Presente O Senhor Senhor 21 O Senhor é meu pastor Senhor é meu pastor Não deixe eu voltar Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Muito bem, glória a Deus Então Deus está presente na onde? Palavra de Deus Na palavra de Deus e também no nosso? Meu pastor No nosso coração Glória a Deus Agora a irmã Milene vai orar para o final Deus Eu te esco E eu te corto Amém Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma